Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, que está cheio de conteúdo relevante, interessante para ajudar você a conduzir bem o seu dia, eu vou lembrar você para se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com quem você acha que também vai aproveitar esse conteúdo, vai curtir esse conteúdo e principalmente deixe o seu comentário, é sempre bom para mim saber como é que isso tudo que eu estou passando aqui para vocês, contando para vocês, decodificando o céu para vocês, está repercutindo, está batendo em você e como é que você está aproveitando, me conta aí. Hoje, domingo, dia 21 de abril, sol, nos primeiros graus do signo de touro, é desafiado, confrontado por Plutão, nos primeiros graus do signo de aquário. Radicalizar é o prato do dia. Situações difíceis que viam sendo contemporizadas, colocado panos quentes sobre elas, podem se tornar insustentáveis. O que não puder ser transformado agora, ou a situação em si, ou sua conduta, o modo como você está lidando com a situação, se nenhuma das duas condições forem transformadas, a coisa tende a ser eliminada e sair do cardápio de vez. Na linha de como está, do jeito que está, não fica. Só o Plutão, quando se confrontam, travam uma luta de vida e morte, isto é, o que, quem, que cenário, que circunstâncias, sob que condições, alguma situação, vive, permanece, tem fôlego para resistir, vence os obstáculos, e o que morre, porque não tem mais forças para continuar, para se manter como está. Momento decisivo. Veja na sua vida o que pode estar nos capítulos finais. Esse é um ciclo de revelações. O que está oculto, escondido, é desvelado, descoberto. Não há onde se esconder, ou esconder algo, quando a luz do sol penetra nos subterrâneos de Plutão. Aumente sua margem de segurança em tudo, em tudo que for fazer, ou por onde for andar. Essa é uma energia de ameaça, roubo, prejuízo, e os vilões estão soltos. Fique atento, atenta, ao lidar com temas, pautas, pessoas difíceis, com as quais você já está-se com desconforto, já está-se meio por aqui, porque a situação tende, sob os cuidados de sol e Plutão, ou os descuidados de sol e Plutão, a situação tende a se agravar e a explodir, e levar a um desfecho irreversível. Desse do tipo que não tem volta, depois não tem mais jeito para consertar. Se não estiver preparado para isso, e para as consequências disso, recue. E não levante a lebre, não cutuque a onça com varacorça, a não ser, como eu falei, que você esteja disposto a ir até o amargo fim. Aí vai em frente. Melhor conselho do dia. Fique você centrado, no seu próprio centro, e desde que tudo à sua volta se revolva, se revire, a tempestade vai passar, e você sairá em colo. Agora, para você saber como é que essa energia plutoniana, sol e Plutão, pode dar uma embaralhada na sua vida, ou em que área que você está um pouco mais vulnerável a esses riscos de sol e Plutão, ao potencial de riscos de sol e Plutão, e se prevenir deles, conforme eu estou descrevendo aqui no vídeo, dá uma olhada no seu mapa natal, veja lá, se você ainda não tiver seu mapa natal, vai lá no meu site, marciamatos.com, calcula seu mapa natal, e ali você vai saber que área que está rondando a essa energia muito poderosa, mas um pouco arriscada de sol e Plutão. É ali que você tem que fechar a guarda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto